A primeira vez que eu cheguei aqui eu me senti uma criança. Você vê todos esses detalhes de sinalização, pintura de solo, as árvores, os outros caminhões, você dirigir de forma que pareça o mais real possível. Já teve acidente, já tem uma pessoa, rolou o barranco ali, quebra, destrói, não tem jeito, tem que ter cuidado. Por isso tem que ter atenção no que está fazendo. Essa pista é particular, não é aberta ao público. Nós temos um grupo na internet que a gente tem cerca de 500 pessoas filiadas, mas o grupo mesmo é em torno de 10 a 15 pessoas. Então quando esporadicamente a gente marca e a gente vem aqui se reunir... Eu tenho dois filhos e tenho mais desses quatro filhos. É igualzinho. Eu considero eles parte da família. Isso é a melhor curfeterapia que você pode ter na vida. É uma coisa sensacional, é uma coisa totalmente indescritível. Não tem como você comparar com nada. Você se sente dentro de um outro mundo, participando do cenário. Então é um dia que a gente relaxa, você esquece tudo. Aí a pessoa fala, nossa, mas você tem essa idade brincando de caminhãozinho. É um hobby, é um hobby como futebol, como vôlei, como basquete. Então é um hobby, é um prazer que a gente tem de vir andar com os caminhões aqui na pista, entendeu?